Um projeto com a marca Espirro Evolução F duzentos e cinquenta abusada Volume três Vem no time to choose What I chose to do So won't be easy on me There ain't no room For the things that change When we are both so deeply Stuck in our ways You can't deny How hard I've tried I changed you I was too good Siga nossa página no Instagram Imperatriz Paredões C.V. Produzido por ele Renatinho PJ So won't be easy So won't be easy So won't be easy A.F. Produzido por ele A.F. Produzido por ele É uma bugia Não merece O meu ascolto Ogni explicação Sarete vana Não eu vou A ver Tempo com você Com você E aí São tantas coisas Que eu dou E a todo E a todo Carácter E riesco a sopportar E tanto Mas evita Di dirmi Quello que ti chiedo Eu Sparirá Per sempre Da te Ricordi Che c'eravamo Promessi amore Ah Di dirci Tu Do Per truncare E di dir Se nasce Ma quanto Pare Ciò Che tu Reputi Insignificante No Vamos lá Aqui É Rap 250 Abusada Aqui Não é Genérica E nem Similar Aqui É Original Aqui Boa Porto Boa 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 Dai F-250 Abusada F-250 F-250 Renatinho DJ Aqui É F-250 Abusada Aqui não é genérica E nem similar Aqui é Original Agora 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 I'll hold you to the body 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 I hear the world we're getting colder, colder But do it all, I'll be your shoulder, shoulder And even though we're getting older, older Remember what we said F-250 Abusada O desespero da concorrência 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 Abusada Desespero da concorrência 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal E aí 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 Música Música Volume 3 Música 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 Siga nossa página no Instagram, Imperatriz Paredões. Música 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 Mixagem DJ Renatinho Música Música Ouça no volume máximo. Música 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 Para o americano Para o americano Para o americano Para o americano Remachin B.J. Para o americano Para o americano Para o americano Para o americano F-250 Abusada F-250 Abusada F-250 Abusada F-250 Abusada F-250 Abusada F-250 Abusada Abusada F-250 Abusada F-250 Abusada F-250 Abusada F-250 Abusada Abusada F-250 F-250 Abusada 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 E aí